Bom, bom dia a todos. Iniciamos mais uma semana aí na nossa campanha de treinamentos e webinars. Hoje tenho a satisfação de ter a Wanda Catão, que ela representa cidades da região da Suíça Central, a cidade de Lucerna, que é maravilhosa, e o Monte Titlis. Então, são dois locais interessantíssimos para ter a experiência típica de Suíça, né? Num lugar muito próximo. Então, desde um estrada mais longa até, às vezes, um stopover, se você está usando a Suíça para ir para algum outro canto, duas, três noites, não é o ideal, mas dá para fazer. E eu fico feliz que ela está conosco. Há muito tempo a gente se conhece, né? Estávamos já tentando um treinamento presencial e nunca dava, e conseguimos agora um virtual. Estou te passando, Wanda, agora é com você. Tá. Bom dia a todos. Obrigada, Fabiano, pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho dessa região. Eu fiz uma apresentação um pouco diferente para focar em relação às oportunidades que a gente vai ter daqui para frente, né? Porque o mercado já vinha mudando e agora, depois da pandemia, vai mudar mais ainda. Então, passar um pouco dessa experiência para vocês. Já tiveram alguns treinamentos aqui de Suíça, que deu uma visão geral da Suíça que muitas pessoas conhecem, mas a ideia aqui é dividir em relação à oportunidade. O que fazer além do que vocês já sabem, né? O que pode ser feito de diferente. Na verdade, eu acho que é isso que a pandemia trouxe de positivo, né? Porque nem tudo na vida é só negativo. A ideia é da gente olhar para determinados destinos com mais atenção, olhar para nós mesmos, né? E olhar para as oportunidades que estão aí. Porque o ritmo da nossa vida é tão frenético, e de vocês também a gente de viagem, que recebem milhões de informações o tempo todo, que muitas vezes a gente reconhece um destino, mas a gente não se aprofunda, né? Então, essa questão aí do treinamento é bem legal exatamente para isso, para poder se aprofundar. Eu vou dividir agora a tela com vocês, que eu vou começar a falar um pouquinho da região. Vê aí, Fabiano, se está ok. Perfeito. Está no bem-vindo à Lucerna. Ok. Bom, então, bom dia, como eu falei com vocês. Lucerna é essa cidade, assim, absolutamente linda, logo de a primeira impressão, né? Porque é uma cidade que reúne uma arquitetura medieval e moderna, natureza esplêndida inserida dentro do contexto urbano. Então, ela já é apaixonante ao chegar. Eu falo isso porque eu conheci Lucerna, na minha época eu trabalhava em companhia aérea, na Suíça, e quando eu cheguei em Lucerna, eu falei assim, nossa, que cidade linda, né? Porque frenética, barulho de ônibus, trem, guarda, pitando, e aquela natureza esplêndida funcionando ali em volta. A região de Lucerna, ela é reconhecida também como região do Lago Lucerna, ok? E região do Lago dos Quatro Cantões. Por que isso? É uma informação relevante, né? Para vocês decorarem nem ter isso na cabeça, mas por quê? A região de Lucerna, ela é dividida em quatro cantões. Que são os estados suíços, né? Então, por que eu quero dizer isso? Porque você imagina uma região tão pequena, dividida em quatro estados, né? Quatro regiões, cada um com a sua característica. Por exemplo, eu notei até umas coisinhas aqui para não deixar de falar. Então, os quatro cantões. Lucerna, Unterwald, que é dividida em Obweid e Niedewald. Obweid é onde fica Engelberg. Uri e Schwitz. Ou seja, essa informação é para guardar dos nomes? Não. O que eu quero dizer para vocês é que mesmo na Suíça, mesmo uma pequena região, ela é dividida em várias possibilidades. Porque cada cantão desse tem uma característica de natureza, de rio, uma paisagem mais voltada para atividades outdoor. Então, por isso que chama-se região do Lago dos Quatro Cantões. Que, inclusive, engloba Engelberg, que eu vou falar para vocês. Ah, peraí que eu não consegui. Tá, passei rápido demais. Ok. Bom, aqui é bem interessante porque vocês já sabem, né? Mas não custa lembrar, né? Que a Suíça está no meio da Europa e faz fronteira com vários países. Então, a Suíça é um destino muito interessante. Tanto como um destino monodestination, mas não somente. É isso que eu quero abrir o olho de vocês. Suíça se encaixa perfeitamente em qualquer roteiro de Europa ou até de Ásia. Porque ela fica no meio da Europa. E Lucerna fica no meio da Suíça. Então, Lucerna, junto com Basel, Zürich, Berna, formam o que a gente chama da Suíça alemã. Porque a gente tem o hábito de dividir a Suíça em regiões. E é realmente porque a Suíça faz fronteira com esses países. Inclusive, a gente pode chamar a Suíça de multicultural. Por que eu estou querendo lembrar isso? Por quê? Se a Suíça está no meio da Europa, Lucerna está no meio da Suíça. Então, Lucerna é uma cidade bastante interessante para você escolher hospedar o seu cliente, por mínimo, que eu aconselho, mínimo do mínimo, três noites. E de lá, fazer excursões diárias para as cidades vizinhas e fazer como um ponto de conexão também para outros países da Europa. Isso é bastante interessante, considerando as distâncias que vocês podem ver aqui, tanto de trem quanto de carro. Está me ouvindo bem, Fabiano? Oi? Fabiano? Oi, não falei nada. Estou até no mudo aqui. Ah, tá. Ok. Tá bom. Então, tá. É só para treinar, porque fica mudo assim. Eu fico vendo se eu estou sendo claro. Bom, enfim. Então, o próprio aeroporto de Zürich já é um tremendo hub de Europa. Isso eu quero abrir um pouquinho, né? A gente sabe, mas a gente esquece. Então, fazer conexão, chegar na Europa de uma maneira geral pelo aeroporto de Zürich é bastante conveniente. Então, temos essa oportunidade também de estender essa viagem para conhecer a Suíça. Que, às vezes, é oportunidade do cliente, que já foi diversas vezes para a Europa e não parou na Suíça por alguns paradigmas de achar que é só no inverno, achar que é caro. Eu sempre falo isso nas minhas apresentações. Então, é uma boa oportunidade de dividir, porque é bastante conveniente. Chegando na cidade, tem uma série de... Uma variada possibilidade de se conhecer, porque a gente sabe que o que a gente mais vende no turismo são os famosos city tours, né? Essa palavra já ficou incorporada, inclusive, na... É uma palavra em inglês que ficou incorporada no nosso vocabulário de turismo, né? Então, várias maneiras. O city tour, e aqui eu coloco isso de que tem várias maneiras de fazer o city tour pela cidade de Lucerna. O mais conhecido e mais vendido, mais procurado, é o city tour a pé. Porque é uma cidade que tem uma mobilidade muito grande. E por ela ter essa beleza natural de contraste arquitetônico entre o medieval e o moderno, e o lago sempre ao fundo. Acho que eu decidi falar da Chapel Bridge, que é a ponte da capela, né? Que é o cartão postal da cidade de Lucerna. Mas Lucerna é muito mais do que a Chapel Bridge. Ela tem toda uma região em volta e esse lago é belíssimo, né? Então, esse city tour a pé é bastante recomendado. Para os mais tradicionais, tem também... Muita gente pergunta, ah, aquele trenzinho azul... Nunca andei, o que que é? É um city tour também, feito nesse trenzinho azul vintage. É bem legal, ele tem áudio guide, inclusive em português. Vanda, só um segundinho. Pessoal, eu tô escutando a Vanda Perfeito. Alguém não tá escutando? Que eu recebi duas pessoas falaram que não e várias falando que estão escutando perfeitamente. Vocês podem mandar aqui no chat? Tá. Olha, tá todo mundo falando que tá perfeito. Quem não tá escutando, gente, eu sugiro então sair e entrar de novo. Porque, às vezes, pode ser alguma questão na sua conexão ali, tá? Obrigado, Vanda. Desculpa interromper. Era só pra tirar a certeza. Tá bom, ok. Perfeito. Interromper a hora que você quiser. Voltando. Então, também é uma maneira muito interessante. Porque, imagina, né? Entra um pouquinho no imaginário nosso, né? Fazer um city tour num trem azul, né? Então, também é bastante interessante. Essa questão do áudio guide ajuda bastante. E tem uma maneira relativamente nova, que eu falo bastante porque eu acho, assim, uma oportunidade, que é pelo Lago Lucerna, que é o Yat Zafir. Por dois motivos. Primeiro, porque conhece a cidade pelo ângulo do lago. Então, isso é uma perspectiva bastante interessante de se localizar na cidade, né? Você vai ver a cidade a partir do lago. Eu moro numa cidade, por exemplo, aqui no Rio, que as pessoas devem conhecer, que é Niterói. Todo mundo fala assim, ah, Niterói, o que mais bonito é a vista do rio. Mas por quê? Porque todo mundo vê o rio de uma outra perspectiva. Então, as pessoas brincam com isso. Niterói é uma cidade belíssima também. Mas todo mundo percebe isso. Então, é essa ideia. É ver a cidade a partir do ângulo do lago. Ele é um passeio de uma hora. Já tem um up, né? Porque ele é feito no Yat. Então, é diferente dos passeios convencionais do barco. Ele não está inserido gratuitamente no Swiss Travel Pass. A pessoa que utiliza ele paga a metade. Então, ele também seleciona, né? Seleciona no sentido de não ficar tão cheio. E é uma aventura incrível. E tem também a Audio Guide em português. É um passeio bem legal. Agora, temporariamente, ele ainda está suspenso. Mas ele tem várias saídas. E no verão mesmo, ele tem saído até bem no final da noite. Que é quando tem o pôr do sol europeu, né? Que essa época demora a anoitecer. Considerando a questão do lago. O lago também é um tremendo atrativo. Por isso que eu falei que não dá para vender a Lucerna. Sem ser, no mínimo, com três noites de pernoite. Pernoite de três dias. Por quê? Porque o ideal é fazer uma excursão de montanha. Conhecer a cidade e aproveitar essa diversidade que o lago Lucerna oferece. De diversos passeios. Eu falei do Zafir. Mas tem os barcos a motor. Que, para quem gosta de engenharia, é uma experiência fantástica. Porque são barcos a vapor. Extremamente conservados. Que navegam o lago todo. Tem os barcos convencionais. Os barcos a motor. E todos eles têm a sua programação. Por exemplo, aí é um jantar. É um sunset. Um jantar ao pôr do sol. Que isso é um produto vendável. Vocês podem oferecer isso aos seus clientes. A companhia de navegação do lago Lucerna. É uma empresa que oferece várias possibilidades de pacote. Então, tem o site lá. Vocês podem consultar o Fabiano. O Fabiano é bem craque aí em Suíça. Então, tem vários passeios. Vocês podem inovar. Porque muita gente acha que é só aquele passeio do City Tour. Ou então, é só aquele passeio do barco motor. Não. Tem uma infinidade. Vai se adequar ao público que vocês tiverem. E tem passeios que são, como ela falou, passeios com jantares e tudo mais. E quem tem os seus pés, existem outras opções. Que você pega o barco, vamos dizer, que seria de transporte deles. Para quem está com o budget um pouco mais apertado, né, Wanda? E pode fazer... Vamos dizer, não é um passeio. Porque não tem o mesmo charme. Não tem o barco. Enfim, não tem algumas coisas. Mas ele pode ter toda a vista do lago, utilizando sua espécie sem ter esse custo extra, né? Então, às vezes, o passageiro que tem um budget um pouco menor, dá para ir para a Suíça também. Não é só o que pode ter vários gastos e tudo mais. Então, você consegue atrelar de formas. Mas, obviamente, ficar naquele iate ou nesse barco é muito mais charmoso e gostoso. Mas, se a pessoa... E não é nem tão caro. Mas, se a pessoa não tiver, pode ir de uma forma tranquila e usar os transportes públicos. Exatamente. O Swiss Travel Pass, tem muita gente que fala assim, Ah, o Swiss Travel Pass é um passe caro. Mas, se você olhar ele friamente. Mas, se você olhar o que envolve ele, também vale muito a pena. Então, assim, tem vários passeios gratuitos. O próprio Zafir, ele custa 27 trancos suíços, normal. Com sua espécie, ele custa metade, 16,50. Então, assim, vale a pena. E vários outros passeios. Mas, com certeza, ou seja, o lago, tanto é passeio turístico como um meio de transporte. Você pode chegar às cidades vizinhas, como Vekens e Witz, não é o que eu vou falar mais à frente, também fazendo esses passeios de barco. Então, abra um horizonte nesse sentido de possibilidade. É isso que a gente está querendo... Sandra, para aproveitar, perguntar se aquele trem que você colocou, o Vintage, ele é estilo Roupon Roupoff ou não? Você pega e dá uma voltinha. Como é que funciona? Não, ele dá uma volta. Ele passa pela cidade inteira. Ele é um tour, na verdade, né? Ele é um tour que vai passando pela cidade e vai tendo um audio guide. Não é de DC, não. Mas é bem interessante. Casais assim, casais. As pessoas escolhem bastante por esse lado vintage dele. Bom, essa é a informação do lado. Bom, agora vamos falar o que é a cidade. Porque o que eu quero abrir a cabeça de vocês é no sentido de que a gente foca normalmente no turismo, no que tem de óbvio em termos de cartões postais, em termos de lugares que são ícones daquela cidade. Mas tem outros lugares também que muitas pessoas não conhecem ou acabam descobrindo por elas próprias ou também através dos concierges. Porque eu acho que toda gente de viagem tem que ter muita atenção ao trabalho dos concierges. Porque os concierges fazem um trabalho incrível. Eles vendem mesmo os atrativos da cidade. Então, nada contra o trabalho deles. Pelo contrário, eles são super aliados. Mas assim, nada como o brasileiro sair daqui do Brasil já com uma dica de uma visita de um museu ou de um passeio dadas por vocês. Porque isso sim é exercer a consultoria. Então, essa é a minha opinião. Eu penso, eu acho que isso é ganhar ponto com o seu cliente. Você oferecer uma coisa que ele não imaginava. Então, por exemplo, em termos de cultura, eu destaquei dois museus. Tem mais, tá? Mas eu destaquei dois. Um que eu gosto bastante, falo bastante. Quem já viu uma apresentação, que é o Museu do Transporte Suíço. E é uma aventura para todas as idades. Ele é enorme. É um pavilhão imenso. Muito perto de Lucerna. Você pode ir de ônibus. Pode ir de bicicleta e bike também. É uma grande sacada na cidade de Lucerna. Ele é um museu que encanta. Ele tem planetário. Ele tem uma loja da fábrica da Linditz. Que é o melhor preço de chocolate de Lucerna. Essa loja da Linditz, do Museu do Transporte. E ele tem toda a eficiência do suíço em termos de meio de transporte. Seja por ar, terra e água. Então, é bem legal. Um museu mais cool, que é voltado para a arte, que eu gosto bastante também de falar, é o Rosengar Collection. É essa arquitetura que já impressiona. Ele tem algumas características. Ele é um museu que reúne várias obras de arte, desde Paul Klee, Cezanne, Monet. Mas, principalmente, ele foca muito o trabalho de Picasso, de uma maneira muito interessante, porque mostra os rascunhos de Picasso, mostra as obras de Picasso desde a época dos rascunhos. É um museu de arte, com sede própria e acervos próprios. Então, isso já dá um destaque para ele. E a Madame Rosengar, que é filha do Sr. Rosengar, que fundou o museu, ela foi amiga pessoal de Picasso. Ela hoje está com... Está uma senhora idosa, mas ela é tão simpática que até pouco tempo, não sei se atualmente, mas acredito que sim, até pouco tempo, dependendo da importância do grupo, ela gosta de ela mesma mostrar o museu. Há uma fofoquinha de que ela foi namorada de Picasso, sabe? Aí, meu Deus, vai gravar isso, olha, eu esqueci. Mas, assim, é interessante porque é riquíssimo em cultura. E ele foi sede, esse prédio foi sede do Banco Nacional da Suíça. Então, é um passeio imperdível. Ah, e o melhor, pelo Suíça Travel Pass, ambos estão incluídos free of charge, tá? Ou seja, sem custo. Está bom? Está rápido? Fabiano, está indo bem? O que você acha? Podemos ir. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos falar de um outro cartão postão bastante conhecido, que é o KKL. O KKL é essa edificação absolutamente linda do lado da estação de trem de Lucerna. Muitas pessoas que já estiveram lá em Lucerna já viram. Ele já impressiona na sua arquitetura, porque ele foi construído por Jean Nouvel, aquele arquiteto parisiense muito famoso, que tem várias obras ao redor do mundo. Ele é um prédio multifacetado, porque ele tem restaurantes, cafeteria. A própria arquitetura dele é absolutamente linda. Ele tem esse espelho d'água. E ele tem ainda um plus dentro dele, que é a sala de acústica do KKL, que é palco do Lucerna Festival, que é esse festival de música clássica que já tem, já é extremamente renomado mundialmente. Mas essa sala de concertos, que é considerada uma das melhores acústicas da Europa, ela é absolutamente aberta ao novo. Então, não tem só apresentação de espetáculos de música clássica. Durante o ano inteiro, Lucerna tem uma programação de festivais. E muitos desses festivais acontecem aí dentro do KKL. Eu, particularmente, indico e fiz e amei uma visita guiada a essa sala. Ela é absolutamente linda, porque o projeto do Janovell era fazer no meio do lago Lucerna. Era fazer esse prédio flutuando no lago. Mas como a Suíça é muito preocupada nessa questão de sustentabilidade, não foi autorizado, ele trouxe para o lado da estação, mas quando você entra dentro dessa sala, ela é em formato de barco. Então, a sensação que você tem é que você está dentro de um barco, perdão, um navio. Você está dentro de um navio. Então, apesar de ser um clima altamente, como é que eu vou dizer, mais sério, por ser música clássica, ao mesmo tempo, quando você sai desse hall, você vê janelas todas envidraçadas, o lago Lucerna. É uma experiência incrível, mesmo sem estar acontecendo nada. Agora, vamos falar um pouquinho do que eu acredito que vai acontecer daqui para frente, que é o cliente começar, já era uma característica da Suíça como um todo, e, principalmente, de Lucerna, de atividades outdoor. E, nesse ponto, eu acho que a Suíça vai crescer muito nessa era que a gente está vivendo pós-pandemia, porque a Suíça já providencia muitas atividades outdoor, ou seja, fora, sem ser atividades dentro dos hotéis. Então, muitas atividades fora desse contexto de prédio, de edificação. Então, Lucerna é uma cidade que absolutamente traduz isso, porque ela é ladejada pelo lago, montanhas. Então, tem muitos passeios descolados que eu comecei a dizer isso, porque as pessoas não conhecem. Esse as pessoas conhecem um pouco, mas não tanto, eu já venho falando dele, que são as muralhas. Eu não falei que Lucerna é uma cidade medieval? Então, ela é cercada por muralhas. Então, sabe aquela coisa de óbidos, que a gente vende muito, de óbidos em andar na muralha, que é absolutamente incrível, você pode fazer essa mesma coisa em Lucerna. As muralhas circulam em cidades, são absolutamente lindas, e o melhor, muito facilmente acessível. Por quê? Fica no centro da cidade. Então, você vai para lá caminhando, cruzando e conhecendo um outro lado da cidade, que não é um lado muito turístico. Então, você participa mais daquela vida local de Lucerna. para se chegar nas muralhas, normalmente, entre o verão, primavera e verão, passa por áreas extremamente verdes, e sempre nessa época tem muita flor. Então, é um passeio imperdível, e o ângulo de se ver a cidade a partir dessa muralha é absolutamente incrível. Ela não fica aberta sempre, tem que ver os horários, a disponibilidade, mas é um tremendo passeio. Lucerna também é uma cidade bike-friendly, completamente bike-friendly. Então, a gente sabe que o brasileiro cada vez mais se interessa por bicicleta. Dá para fazer, porque você imagina, se é uma cidade, eu falei para vocês que incentiva o caminhar, imagina o que você não vai fazer de bicicleta. Eu, por exemplo, sou ciclista e amo fazer de bicicleta, porque em curtas distâncias e tem essas paradas absolutamente lindas. Então, é uma cidade que tem bastante opção para bicicleta. Outra coisa que eu chamo de descolado e diferente é aquela ideia de a gente achar que a gente só pode viver uma piscina absolutamente linda, infinita, né? Se a gente estiver hospedado num hotel cinco estrelas, porque o foco que a gente bolou, né, Fabiano, foi exatamente isso. A gente abri a cabeça, eu até brinquei que eu chamei isso de o luxo de se dar ao luxo. Porque nesse novo conceito de luxo, o luxo não é necessariamente você estar hospedado num hotel cinco estrelas, mas sim você acessar aquele luxo, né, e podendo estar, de repente, num hotel quatro, até três estrelas. Então, esse é um spa que é o RIG, Cataube, ele fica em RIG. Ele tem algumas possibilidades. Primeiro que é um spa de águas termais minerais, tá? No subsolo dele tem um banho em água mineral. Eu já fiz algumas vezes, é encantador, é uma paisagem absolutamente linda, ele pertence a um hotel, mas ele é aberto ao público. Então, você pode comprar um ticket e usufruir desse dia absolutamente lindo. Ele tem outra característica que ele foi projetado pelo arquiteto Mário Botta, que é um arquiteto suíço bastante reconhecido. Ele construiu o MoMA, de São Francisco, e também o Valtarion Art Museum, de Tóquio. e ele tem sempre essa característica de a paisagem contribuindo com a arquitetura. Fica muito perto, fica nas mediações da montanha de RIG. Então, é muito próximo a Lucerna. Por isso que eu estou falando para a gente não se prender só à cidade. Agora, a gente vai tocar num assunto bastante interessante que é a hotelaria, para poder também desmistificar essa questão de que Suíça, Lucerna, vive só dos hotéis cinco estrelas. A gente tem muito hotel também que tem experiências incríveis. Então, aí é só um resumo para abrir a cabeça de vocês no sentido em que temos hotéis cinco estrelas, sim, mas temos também excelentes hotéis quatro estrelas e descolar dez nos hotéis três estrelas. Por exemplo, um três estrelas que eu fiz, o que eu gosto bastante, eu acho muito, tem muito a ver com o perfil do brasileiro, é o Anker. É um hotel, vocês podem procurar depois no site também, é um hotel super descolado numa área super trendy de Lucerna, que eu vou falar mais à frente, que é um três estrelas que tem um restaurante maravilhoso e é bem legal. Então, a ideia desse quadro aí é abrir no sentido de que Lucerna, por ser muito pequenininha, reúne uma oferta grande de hotéis e pela geografia da cidade, não necessariamente esse hotel cinco estrelas, logicamente vai estar muito mais bem localizado, mas não significa que o quatro ou de três vai estar quilômetros de distância daquele, ou seja, essa é a grande sacada da cidade, é tudo muito compacto, então, mesmo o cliente que está em três estrelas e o que está em cinco estrelas, ele tem tudo ali muito perto dele, que é uma cidade que dá para caminhar bastante. Outra coisa que eu vou complementar o que o Fabiano tinha falado antes que eu achei muito legal, que a gente está ensinando as dicas de como vender melhor, para tirar essa mania de achar que a Suíça só pode ser visitada quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver, quando eu me aposentar. Ah, a Suíça é destino para banqueiro, esquece isso, a Suíça é um destino de experiências, você vai ter o que você puder pagar, tem uma série de mochileiros viajando pela Suíça, entende? Então, assim, depende do que você queira. Então, olha só, interessante, os valores agregados de Lucerna. Toda pessoa que se hospedar em qualquer hotel da região de Lucerna, ela ganha um cartão de mobilidade, é um cartão para se locomover pela cidade, de graça totalmente, só não inclui os barcos, mas inclui o trem, está ali, o ônibus, trem e tram, que são os bondes, dentro da Zona 10. Ah, Wanda, o que é a Zona 10? Tem um mapa enorme, é a cidade inteira e os arredores dela todos. Por exemplo, você chegar a Engelberg com esse cartão. O pessoal não chega a Zurich, mas você chega na cidadezinha ali, bem próximo de Zurich, e dali você pode comprar o ticket de continuidade. Então, assim, o Swiss Travel Pass é sempre a opção melhor, porém, quando você tem uma estadia pequena, em que a pessoa vai ficar numa mesma região, então, não necessariamente precisa comprar o Swiss Travel Pass. o que é isso? Tem que estudar o roteiro do seu cliente. Isso representa uma economia absolutamente incrível, porque a pessoa passa a se locomover pela cidade sem pagar nada. Além disso, também esse cartão, ele oferece desconto em alguns passeios. Tem a listinha lá, desconto de 5, 10, 20, até 50%. Além disso, além do desconto em transporte, ou seja, perdão, do transporte sem custo, a cidade é Wi-Fi Free. Isso também faz uma diferença tremenda hoje nesse mundo que a gente quer dividir as experiências meio que online, então, é Wi-Fi Free. E esse cartão traz um número ali do acesso. Você sabia disso, Fabiano? Eu não sabia do Wi-Fi, ou do transporte. É. Do transporte sabia, né? É, do Wi-Fi não. Pois é. Vou baixar aqui porque fica plim, plim, plim. Bom, então, é sempre isso, é observar sempre o valor agregado. Por isso que, por exemplo, às vezes muitas pessoas falam assim, ah, poxa, a Suíça sempre no meu orçamento ela fica sempre mais cara do que um outro destino. Aí, quando você vai olhar o roteiro, a pessoa inclui o transfer privativo em todas as cidades, que é uma coisa que, dependendo do seu cliente, só se ele for muito VIP, você precisa, porque os trens atendem muito bem. Então, você vê, é comum do CERN, você vê passageiros de pendeira, a classe é uma mala para chegar no hotel, é uma experiência, né? Então, horror, sabe? Horror, observem, porque não necessariamente precisa ser dessa maneira. Agora, lógico, a gente quer vender sempre o melhor para o nosso cliente, cabe vocês analisarem. Vamos falar de hotelaria. A Maria Cristina perguntou onde que é adquirido esse... Quem fica nos hotéis, os hotéis dão esse cartão para o hóspede, Maria Cristina, você não precisa adquirir, ele é dado. E se você não é hospedado em Lucerna, você não tem esse cartão. É, todos os hotéis têm esse acordo. Ah, mas eles oferecem, Wanda? Olha, sempre que eu vou, eu fico quieta, né? Porque a gente que trabalha com turismo, a gente tem a maneira de testar as coisas, né? Até eu falo que a profissão que seria boa é passageiro-espião, né? Tinha uma época que tinha essa coisa de passageiro-espião. Mas eu faço muito isso para testar. Então, acontece o seguinte, normalmente, quando eu vou para lá, eu sempre estou com o Swiss Travel Pass. Mas eu chego no hotel, a pessoa pergunta, a senhora tem transporte? A senhora tem outro Swiss Travel Pass? Aí eu falo, tenho. Aí ela não me dá. Mas tem uns lugares que até no momento que você está fazendo check-in, ela já vem com o cartãozinho e te dá. Se não te lembrar, não te der, você pode lembrar. Porque às vezes, pode esquecer e você fala, eu preciso do cartão de transporte. E eles dão. Mas é isso daí, não tem que adquirir, é dado automaticamente. Bom, agora vamos falar um pouco da questão do luxo de hospedagem e também do luxo que pode ser vivido. Lucerna tem um programa que algumas pessoas não sabem que chama-se Lake Lucerna Luxury Hideways. O que é isso? São hotéis, tá? São seis hotéis, três, quatro, cinco, seis, seis hotéis que participam dessa experiência no luxo de uma maneira muito inusitada. Tanto o luxo para se hospedar, óbvio, que são hotéis sem estrelas que tem esse circuito, mas também um luxo que você pode usufruir sem estar hospedado. Por quê? Porque tem um plus a mais nesses hotéis. Sempre tem algo a mais. Dos hotéis da cidade, dentro dessa relação, existem dois, que é o Schweitzerhof, que é um hotel bastante central e é notório logo assim que você chega em Lucerna, porque ele tem época que ele fica à noite com essas janelinhas coloridas. São 101 apartamentos e ele tem como tema a arte. Então, os quartos são decorados, por exemplo, com coisas temáticas do Richard Wagner, Roger Moore. sempre tem essa pegada meio que cultural no sentido da arte. Ele é um hotel cinco estrelas, ele tem restaurantes e bares super descolados, o bar do Schweitzerhof é um ponte da cidade, então todas as pessoas, moradores locais vão para lá, para a happy hour. Então, a gente pode participar dessa atmosfera cinco estrelas sem necessariamente estar hospedado. Restaurantes são abertos ao público, onde acontece a maratona de Lucerna, vários eventos. Ele é um hotel, assim, como é que eu vou dizer, que é onde acontece muita coisa. Quando tem o festival de música clássica de Lucerna, acontecem performances ali, ele é um ícone da cidade. Então, você pode participar dessa vida dele. O Grande Hotel Nacional, que eu falo com muito carinho dele, porque ele é um hotel extremamente tradicional e o que eu gosto particularmente, que não é a minha escolha sempre, eu trabalho com turismo, mas não necessariamente fico sempre em um hotel cinco estrelas. Mas, às vezes, algumas oportunidades me permitem ficar nesses hotéis, quando eu estou a trabalho, por exemplo. O Grande Hotel Nacional, ele é um cinco estrelas que me impressiona, porque ele é um hotel pequeno, são 41 suítes, ele também é um hotel que tem residência, ele tem tradição e modernidade, está há 150 anos na cidade, imagina tudo que ele já viveu, já hospedou Charles Chappen, por exemplo. Ele tem uma localização perfeita, que é essa promenade, essa alameda, digamos, que dá acesso a ele, então você pode andar por ali, essa paisagem é absolutamente linda, não é privada, mas você vê da parte do hotel. Inclusive, eles fazem também piquenique, seu pedido, se você preferir tomar o café da manhã, nessa promenade, eles podem arrumar o café da manhã para você ali, é uma coisa muito comum, porque o suíço, ele não tem vergonha, ele não se envergonha de fazer seus lanches em lugares públicos, isso é comum lá, por isso que é muito comum, me lembro até de falar disso em relação aos treinos. Olha, por exemplo, aqui também eles montaram uma tarde, nessa foto pequenininha aqui, dá para ver, ai meu Deus, não posso tocar aqui, não está? É, exato. Perdão. Está voltando? Ah, está. Ah, está, ok. Nessa foto aqui onde tem os waffles, waffles é a promenade e eles oferecem também para quem não está hospedado, então eles montam ali uma, vou dizer assim, um quiosquezinho em que as pessoas que estão caminhando por ali, que é uma alameda, uma promenade que as pessoas andam, podem também usufruir. Olha só que experiência cinco estrelas, né? Em frente ao hotel, cinco estrelas, você pode comer um waffle, então é disso que a gente está falando. E por que eu frisei ele antes? Porque ele é um cinco estrelas diferente, porque ele é um cinco estrelas, que, lógico, respeita a individualidade do cliente, mas ele é um cinco estrelas próximo do cliente. Uma coisa bastante interessante de se falar é que o Lucerna hoje fala português. Ah, como assim, Wanda? O Lucerna fala português? Por quê? Tem muita mão de obra de pessoas de Portugal. No Gran Hotel Nacional, por exemplo, tem também bastante gente que fala português, então isso também deixa o cliente bastante à vontade. Por isso que eu acho que ele é bastante interessante. Ah, e outra coisa, e os restaurantes também são abertos ao público. Por exemplo, há pouco tempo eu estava vendo para um cliente, tem menu no Gran Hotel Nacional, no Hotel Nacional, que é o, perdão, no restaurante nacional, que um prato absolutamente delicioso de risoto custa em torno de 38 francos suíços. se a gente pensar, é um preço bastante razoável considerando estar dentro de um hotel cinco estrelas. Como, por exemplo, comer um hambúrguer que custa 18 francos suíços estando nessa atmosfera cinco estrelas. O cliente que come um hambúrguer e o cliente que come o risoto ou outro qualquer prato, ele vai ser tratado da mesma maneira. Então, assim, você está dentro de uma atmosfera cinco estrelas. E o seu luxo de se dar ao luxo, que a gente estava comentando. Bom, agora vamos falar de um outro hotel que pertence a esse programa também, que está dando o que falar, que chama-se Build and Stock Resort. Eu já falei dele em algumas apresentações, mas ele traduz muito esse conceito que eu comecei a focar de que você pode acessar o luxo. Ele é o maior resort da região de Lucerna. São quatro hotéis dentro desse complexo. Ele é um complexo que reúne absolutamente tudo. clínicas de tratamento, golf, spa, tênis, atividades diversas. Essa questão da hotelaria, quatro opções, dois hotéis cinco estrelas, um quatro e até três estrelas dentro do mesmo complexo. Essa é a grande diferença dele. Ele é uma experiência absolutamente incrível, tanto para quem se hospeda, quanto para quem visita, que é esse que é um diferencial dele. Ele é um hotel que fica numa montanha pequena em frente à cidade de Lucerna, que se acessa através de um catamarã, que é esse na foto pequenininho que vocês estão vendo. É um catamarã que foi construído exclusivo para acessar o hotel. São 20 minutos a partir da cidade de Lucerna. Chegando no Birgenstock para acessar o alto do hotel, é um funicular, então a experiência já começa a ser diferente na chegada. Então, ele possui diversos programas que possibilitam a pessoa passar um dia incrível nesse hotel. Ou seja, até day use de spa, dependendo da ocupação. Os restaurantes, que tem 12 restaurantes dentro do complexo. Esse, por exemplo, é o Spice, de comida asiática, tailandesa e tal. É fantástico com essa paisagem absolutamente linda. Ele é aberto ao público, então você pode oferecer. A pessoa pode estar na hospedagem de Lucerna, pegar um catamarã, jantar nesse local absolutamente lindo. Eu sempre aconselho um fim de tarde porque o pôr do sol a partir desse ângulo do restaurante é absolutamente incrível. Tem até que reservar porque essas mesas aí na ponta ficam super ocupadas. Então, é uma experiência incrível de você acessar. Essa é a piscina infinita dele, que também já saiu em vários cliques. Então, ou seja, é um hotel que tanto se prende, um resort que tanto se prende para hospedar quanto para vivência. Ele foi muito famoso há muitos anos atrás porque Audrey Hepburn casou lá com o Mel Ferrer e Sofia Loren tinha uma casa de veraneio. Ficou durante muito tempo fechada essa região, tinha já uma edificação de um hotel, eles reconstruíram e fizeram esse mega resort. É absolutamente linda essa região. Bom, ainda participante desse programa, que é o Luxury Highways que a gente falou, tem mais três hotéis que vocês já devem ter ouvido falar também. Tem o Parco até o Witznall que aí eu quero parar um pouquinho só para falar o seguinte. Lembra que eu falei que tinha uma região muito próxima que se chamava Vekins? Então, Vekins e Witznall é considerada Riviera Suíça. São cidadezinhas super fitorescas que vivem à beira-lago com um ritmo muito mais calmo do que a cidade de Lucerna onde tem hotelarias fantásticas. Witznall, inclusive, tem esse hotel que chama-se Parco Hotel Witznall. Ele é um hotel cinco estrelas absolutamente lindo à beira do lago, numa paisagem de montanha e fica menos de uma hora de Lucerna, 40, 50 minutos de Lucerna de barco. O Villa Roneg também, que é um hotel que já deu muito o que falar nas redes sociais, que é um hotel, digamos assim, um hotel campestre e olha que coincidência, ele fica na mesma montanha do Building Stock. Então, a pessoa pode fazer uma caminhada para também acessar esse hotel e é bem legal também. E o Shed Andermatt, que também é um hotel bastante interessante desses dois aí, o que tem maior número de quartos. Ele é um hotel bastante, a proposta dele é bem diferente porque ele reúne toda essa parte de montanha e também é um destino que tem muita neve, ele inclusive está na rota do Glacier Express. O Glacier Express, que é aquele trem panorâmico, passa por essa região aí de Andermatt. Também é uma tremenda opção. Você vê, dentro do conceito de luxo, esse aqui é o grande, só para complementar, dentro do conceito do luxo, como que a gente pode variar? Então, a gente sabe que hoje é isso, que é o que a gente chama do novo luxo. São hotéis de luxo, cada um com a sua demanda e também, com a sua proposta, Fernão, e também aberto a vivências para quem queira fazer alguma programação lá. Tá bom? Tá tranquilo? Tá ótimo, você só pediu para eu te passar, já deu 35 minutos, tá? Tá, vamos dar uma aceleradinha. Bom, vamos falar outra coisa também, que são as tendências trendy, né? Cool de Lucerna. A Lucerna tem um bairro que muita gente não conhece, que chama-se Bru. é um distrito trendy, é Oscar Freire de Lucerna, vamos colocar assim. Então, tem esse ateliê que é o Traeger, onde faz suspensórios, gravata borboletas, então, é também uma ideia de acessar o luxo, porque são ruas super fitorescas, onde tem artesanatos feitos à mão, né? Bem selecionados. É um bairro bastante descolado. As compras tradicionais que a gente não pode deixar de falar, né? Porque comprar em Lucerna vale a pena, porque tem a Búchere, que é essa loja de relógios, né? Você pode comprar desde o seu Rolex até os famosos Swatch. Você vai comprar um Swatch na loja da Swatch, no centro da cidade, por que não acessar uma loja super estilosa e comprar o seu Swatch? Vai pagar o mesmo preço e você vai estar num clima de luxo, que a loja foi recentemente reformada, é uma arquitetura belíssima, fica na cidade de Lucerna. A Maxi Chocolatier, que é uma loja de chocolate, quem não, né? vai para a Suíça sem comprar um chocolate, mas é uma boutique de chocolate, que também fica na cidade. Um valor agregado de compra, isso é compra, só que de uma maneira diferente é visitar o Vale dos Canivetes Suíços, que é a cidade de Brunen, que fica a menos de uma hora e cinquenta minutos a partir de Lucerna, onde tem uma loja da Victorinox, onde a gente descobre, né? Para quem não sabe que a Victorinox é muito mais do que só canivete, tem uma linha toda de bagagem, muitas pessoas já sabem, outras pessoas não, é bom saber. E lá tem um detalhe bastante inusitado que você pode, por trinta e cinco francos suíços, seja bem, trinta e cinco francos suíços, você fazer o seu próprio canivete, você mesmo fazer com o auxílio de uma pessoa e gravar o seu nome no canivete. Então, olha que vivência incrível, né? Isso é um luxo, você trazer um canivete como souvenir que você mesmo fez, esse é um programa que eles têm lá. Vamos falar um pouco da gastronomia, gastronomia de Lucerna, Lucerna, lógico, tem a gastronomia típica, raclete, fondue, mas tem gastronomia super premiada também por esse índice, não sei se ficou a foto aí para mim do chapeuzinho do chefe, que é a classificação do gomion, que é uma classificação um pouco mais exigente do que o Guia Michelin e Lucerna tem vários restaurantes em torno, isso varia muito, mas em torno de dez restaurantes premiados com essa classificação. Um dos restaurantes premiados é um restaurante que fica dentro do Hotel de Balance e, como vocês podem ver, também tem esse visual incrível aí da ponte, então também gastronomia é um ponto alto na cidade de Lucerna. Como, por exemplo, a gastronomia que a cidade oferece. Ah, Lucerna oferece uma cidade de pedestre, perdão, uma área de pedestre onde não circula carro e essa área de pedestres tem bares, restaurantes. Esse daí, por exemplo, é o Mifle. Fala Mil Folhas em francês, Fabiano. Você fala... Sei lá, eu. Ah, o Mifle, Mil Folhas. Eu gosto bastante dele porque ele quebra esse paradigma todo de restaurante, é um restaurante super descolado com um agregado muito legal porque ele tanto tem a parte interna aqui nesse prédio onde está a varanda e também a parte externa e ele é um ícone assim da cidade, você tem muita paisagem ali em volta dele que é o que a gente está preparado agora nesse cenário aí após o que a gente viveu. Vamos falar das montanhas. Lucerna é ladeada por montanhas e lagos, como eu falei. Muitas montanhas conhecidas e muitas... Por que a gente colocou isso daqui? Porque é bom exemplificar qual a diferença de uma montanha para outra. Essas três montanhas aí, Cabrió, Rigue e Pilatos, são as montanhas mais próximas da cidade de Lucerna. Então, são experiências de montanha que podem ser vividas até em Half Day. Essa é a ideia. É diferente do Titlis que a gente vai falar por que a diferença é do Titlis. Então, por exemplo, o Cabrió é esse teleférico aberto. Fica na cidade de Stanserhorn, uma cidadezinha super pequenininha, pertíssima de Lucerna, 20 minutos. Esse passeio é perfeito para fazer em Half Day. Para quem não tem... E eu acho que é o único teleférico aberto do mundo. Ou foi o primeiro, pelo menos. Pois é. Sempre quando eu falo isso, eu não gosto de falar porque eu não conheço outro aberto. Mas isso é isso. Ele não é o único, ele foi o primeiro. e a ideia é que é zero radical. Tem gente que fala que medo, parece, não tem nada a ver. Ele é super seguro e tem a parte tanto aberta que eu estou com medo de mexer no mouse. Ele tem tanto a parte aberta quanto a parte fechada. E é absolutamente lindo. A altura dele, eu até botei aqui que eu não sabia de qual, 1.850 metros de altitude. e é lindo você participar dele. Muito interessante. Ah, e o melhor, se tiver a Suisse Pass, ele é gratuito. Agora, se não tiver a Suisse Pass, ele custa 37 francos suíços. O Rigue, que é... Rigue é a única montanha que se fala no feminino, que é a Rigue. Eles chamam de a rainha das montanhas porque todas as outras montanhas são masculinas. Rigue é uma montanha muito próxima também de Lucerna, sem custo para quem tem a Suisse Pass. E não dá para falar de Rigue porque Rigue tem infinitas possibilidades. É uma montanha que tem muitas e muitas atividades outdoor. Então, agrada... Tem todo tipo de turismo que a pessoa pode fazer. Só não tem a neve, que aí a gente vai ver com relação a títulos. E o Pilatos também, que é um programa imperdível, é o trem de cremalheira mais íngreme do mundo que fica muito próximo também de Lucerna. Pilatos custa 72 francos suíços. Se tiver o Suisse Pass, sai pela metade. Então, assim, também é um passeio bastante interessante. Agora, a gente estava falando das excursões de montanhas triviais, mas olha só como é que uma mesma montanha pode ser diferente. Olha. Olha que legal isso. Isso é em Rigue. Eles chamam restaurant in the sky. ou seja, o teleférico de Rigue pode se transformar, dependendo da data, tem a programação, ele pode se transformar num restaurante super selecionado, pouquíssimas pessoas. Imagina você jantar nesse cenário incrível. Então, assim, a gente não pode olhar aquilo ali só com um olhar básico. A gente tem que olhar o que tem para fazer de atividade. Vou dar uma aceleradinha para a gente não perder o time. Bom, falamos das montanhas muito próximas. A Lucerna, obviamente, quem já me conhece, sabe que eu vou falar com Titlis. Titlis é a montanha que começou toda a minha representação. Mas por que eu falo de Titlis? Só um... Qual que é... Como escreve o nome da cidade onde fica o Cabriol, que eu não sei escrever, que alguém pediu aqui? Stancenhorn. Deixa eu escrever aqui para eu poder subletrar a palavra. Stancenhorn. Ok. Sierra Tango Alpha, November. Sierra Eco, Hotel, Oscar, Romeu, Novembro. Stancenhorn. Tá, já mandei aqui que era isso. E aí, fizeram duas comentários rapidinho antes da gente passar. A distância do Hotel Lucerna ao... De Lucerna ao Hotel de Chede, que o Chede fica do lado oposto do lado. Eu acredito que dá uma hora e meia, quase duas de barco. É, é, é. Ele é o mais longo, porque o de Chede é mais ou menos isso. É o Chede é o mais longo daqueles. Ele fica na parte sul do lago, tá, Valéria? Só para deixar claro. E aí, ela perguntou se daria para fazer The Use no espaço dos hotéis, de todos esses hotéis da linha cinco estrelas. Então, eu não gosto de responder nada assim, porque muitos sim. Por exemplo, o Building Stock é ok, se não me engano, o Vila Roneg também, mas, assim, nem todos. E outra coisa que a gente tem que pensar, Valéria, a gente não sabe como é que vai ficar esse cenário pós-Covid, tá? Mas, a princípio, eu não sei, eu sei dizer certo esses, agora os outros teriam que consultar. A princípio, muitos permitem, mas dentro desse outro cenário a gente não sabe. Mas isso é facílimo da gente consultar. Se tiver alguma demanda ou precisar, a gente consulta. Então, vamos seguir para a títeles aí, Vanda. Bom, vamos falar, eu falei das montanhas próximas, eu vou falar de títeles, mas antes de falar de títeles, eu quero falar de Engelberg, que é isso que eu acho que é interessante colocar um pouquinho assim de mais informação na cabeça de vocês, porque eu percebi que durante alguns anos divulgando o mesmo produto, as pessoas condicionavam Engelberg ou títeles só ao bondinho giratório, que é o garoto propaganda, digamos, do produto, que é o roter. Mas é o seguinte, qual é a grande sacada de Engelberg? Engelberg é um vilarejo, tipicamente vilarejo, com vaquinha, batendo o sininho, balançando o sininho, paisagem absolutamente natureza esplêndida, mas próximo de um grande centro. Então, Engelberg não vive em função só do Monte Títeles. Engelberg é uma tremenda experiência para o passageiro misturar o urbano. Em 40 minutos, ele parece que passa de um portal e ele descortina essa paisagem absolutamente incrível, que eu coloquei aqui exatamente para provocar no bom sentido vocês, porque, olha, Engelberg no verão, está vendo? Absolutamente lindo, natureza esplêndida. E Engelberg no inverno. Então, é uma cidade que fica aberta o ano inteiro e depende do que você tenha de possibilidades infinitas, você pode oferecer isso. Engelberg, que é a montanha dos anjos, né? Engelberg, a montanha dos anjos, vive em função da montanha que é Títeles. O que é Títeles? Títeles é o glacial mais central da Suíça. Ah, Títeles é o único glacial da Suíça? É a montanha, a única montanha que tem neve para ser acessada na Suíça? A gente sabe que não, mas é a montanha mais próxima de um grande centro urbano, então, se permite fazer em pouco tempo de baldeação. Então, se a pessoa quer tocar na neve, brincar na neve em pleno verão, Títeles é perfeito, porque fica só 40 minutos de Lucerna e, a partir de Zurich, ela é super vendida como uma excursão também. Tem excursão diária de Zurich para Títeles vendida lá. Para acessar a montanha, são duas etapas de teleférico, a primeira nessas gôndolas, antigamente eram três, lembra, Fabiana, que eu comentei com você? Lembro. Agora são duas, foi totalmente repaginado, essa gôndola cabe em oito pessoas e essa aqui cabe em oitenta. Títeles atinge uma altura de 3.020 metros de altitude, nesse bondinho giratório que chama-se Rotere. Então, o bondinho giratório é uma das atrações de Títeles. é um meio de elevação, mas chegando lá tem uma série de possibilidades. O único ticket que custa 101 francos suíços, o preço integral, se tivesse o espécie paga a metade, dá direito a várias atividades, tanto atividades relacionadas à neve quanto atividades de montanha se for no verão. Então, por exemplo, a Cliff Walk, que é uma ponte suspensa, que é um mirante que reúne uma parte da montanha até outra, é absolutamente incrível. A Gruta do Gelo, que é uma edificação dentro, porque quando sobe-se a 3.020 metros de altitude, tem uma edificação de cinco andares, um prédio de cinco andares, com loja de souvenir, restaurante, cafeteria, estúdio fotográfico, tem toda uma estrutura para receber a pessoa naquela altitude. E tem dentro do prédio uma caverna do gelo que foi cavada pela natureza. Os brinquedos para deslizar na neve estão incluídos também. Observem que, mesmo sendo um cenário de neve, a pessoa está com roupa propícia, ou seja, está com roupa que não é muito de inverno, mas porque a sensação térmica é outra. E outra coisa que é legal lembrar, sempre importante quando está vendendo uma excursão de montanha, principalmente com a neve, a pessoa tem que ter sapatos especiais. Ah, Ivanda, mas como é que eu vou vender uma excursão de Europa no verão? A pessoa não vai levar um boot na bagagem, né? É realmente uma observação fantástica, não precisa levar. Mas o ideal é ter, porque lá vai pisar em neve. Então, se não levar, aluga lá localmente, tá? Mas a pessoa vai ficar muito mais à vontade se tiver sapatos apropriados para pisar na neve, ou um tênis que seja apropriado com garrinha. Mas esses sapatinhos assim na neve, a pessoa não vai curtir a montanha como deve ser. Agora, olha só, a mesma montanha se divide em duas partes, porque o cume é 3.020 metros de altitude e o meio da montanha que chama-se Trubse a 1.850 metros de altitude. Nesse meio da montanha, no verão, abre uma série de possibilidades de atividades outdoor. A tirolesa, que é nova, bike, várias outras opções ligadas à natureza. Caminhada das flores alpinas, infinitas possibilidades. Os teleféricos aceitam colocar a bike, então você pode subir até o meio da montanha que fica em Curdcy e descer até a cidade de bike. Os teleféricos aceitam colocar. Dá bike lá também, porque eles têm locais de aluguel de bike. Perfeito. Exatamente. Então, o que é isso? Imagina você estar dentro de uma viagem de Europa que você está com um foco urbano na sua cabeça e aí você deu uma passadinha em Lucerna, ficou hospedado uns três, quatro dias e de repente você vai sair desse urbano sem ter que exigir muita bolsa de ação sua, pegar um trem em quarenta minutos e vai estar lá num típico vilarejo suíço, acalmar sua mente, fazer sua meditação, passarinho, vaquinha, natureza esplêndida, porque a Suíça é isso, né, gente? Natureza ali, na nossa frente, aquela coisa de respirar, entrar em contato. A Suíça não é um destino para se fazer muito rápido também, é para ser sentido, né? Até que o slow travel deu super certo com a Suíça. Então, aí você entra nesse, sabe, é um portal mesmo de natureza e depois você pega um trem quarenta minutos e está de volta numa cidade frenética normal. Essa é a vibe, entendeu, de Engelberg em relação a outros vilarejos, o fácil acesso. Bom, aí, confundindo a cabeça no bom sentido, né? Chega no inverno, o que acontece? A montanha toda é coberta por neve e aí abre uma outra possibilidade, que é o esqui. Mas eu não gosto de falar de esqui, porque quando eu falo esqui, todo mundo fala assim, ah, mas o meu cliente exime um esquiador, então, ah, ele gosta de esquiar ou ela não gosta de esquiar. Títulos é perfeito, porque Títulos pensa tanto no esquiador quanto no não esquiador. Primeiro que o esquiador, ele tem 82 quilômetros de pistas, 25 lifts teleféricos e Títulos é o downhill, ou seja, a pista mais íngreme da Suíça Central. São 12 quilômetros de descida. Eu não esquio, mas para quem esquia, isso é uma experiência incrível. Então, é um destino de esqui, sim, mas é um destino de outras atividades de esqui, como, por exemplo, o tobogã, que é essa atividade absolutamente incrível. Todo mundo pode fazer, até criança, com uma diferença. Muitas estações de esqui de Europa, quando oferecem um tobogã, é associado ao mesmo lado da pista de esqui. Então, isso pode acontecer alguns problemas, né? Se a pessoa não tiver o devido cuidado, porque está dentro, está digitalizando lá no tobogã e, de repente, está numa pista black do lado. essa parte do tobogã é no meio da montanha no inverno. Então, lá em cima, 3.020 metros de altitude, fica destinado para os esquiadores e zímios. E o meio da montanha, para todas as atividades relacionadas a quem está aprendendo, essa parte do tobogã. Então, é uma montanha bastante democrática, tem bastante atividade também para quem não esquia. Eu estou acelerando por causa do timer, né? Bom, outra coisa também para desmistificar, Engelberg, como eu falei para vocês, também é muito interessante se oferecer como hospedagem, uma noite, duas noites, porque esse vilarejo é absolutamente lindo. Eu coloquei duas fotos bem diferentes exatamente para mexer um pouquinho com essa possibilidade, porque Engelberg é um vilarejo que, no verão, várias outras atividades podem ser feitas. Por exemplo, Remar, nesse lago que congela no inverno. Aqui está o hotel Atrebs, que eu vou falar. E Engelberg é um vilarejo que possui hotelaria, né? São vários tipos de hotéis. O grupo títulos possui três hotéis, que é o Titles Exorts, que é um conceito de condos. O Hotel Terrace, que é um trecho superior que tem uma tremenda história e que foi totalmente repaginado agora, a gente pode falar em uma outra webinar. E o Trub's Alpine Lodge. O que é o Trub's? Como a gente está focando experiências inusitadas, eu foquei nele. É um hotel que fica no meio da montanha, naquela parte que eu falei de 1850 metros de altitude. O único skin-out do vilarejo de Engelberg. E no verão ele abre para as possibilidades de vivência de montanha. É um hotel que tem uma característica muito interessante porque ele não é um hotel classificado por estrelas, ele é um hotel alpino. São 37 apartamentos somente e ele não permite acesso à cidade à noite. Então, a pessoa fica nesse meio da montanha. quando está no verão é uma paisagem absolutamente linda à noite porque tem toda essa parte do restaurante, o céu é, imagina, sem iluminação, estrelas que você nunca viu, você vê. E também, no inverno, vira um conceito skin-in-skin-out que a pessoa já sai dali e evita aquela primeira gôndola menor de oito pessoas e já vai pegar a neve Pounder Snow no ski, que é a primeira neve da manhã, aquela neve fofinha. Para quem gosta de esquiar, é fantástico. Então, eu tenho certeza que muita gente que não sabia disso, condicionava Engelberg somente a visitar o Títulos e voltar, mas é uma tremenda vivência hospedada. Tanto que, em breve, já era para ter acontecido e ia acontecer agora, mas devido à pandemia adiou um pouco mais, Engelberg vai ter o primeiro hotel cinco estrelas da região, que é o Engelberg Palace, que é do mesmo dono, Fabiano, do Palace Lucerna, que também está fechado para obra. Ah, ok. Ele era para ser programado para agora, mas não foi em virtude da pandemia, mas a gente vai ter também a hotelaria cinco estrelas lá. Esse não pertence ao grupo do Títulos. Bom, rapidinho, vou falar um pouquinho sobre o que eu penso de nicho de mercado futuro. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dessa questão do bio... Eu não achei em português, é bioanthology, e é uma técnica... As mulheres devem ser mais antenadas disso. É uma técnica de tratar o ser humano nesse programa de tetox, sanitidade, evigorante, toda baseada em medicina natural. Um grande nome dessa medicina natural é Henry Chenot, que abriu agora, recém-inaugurado, um hotel que era um antigo... Lembra do... Fabiano lembra disso? Lembra do Parque Vecans? Sim. Então, o Parque Vecans fechou, ficou uns três anos fechado, e reabriu como Chenot Palace Hotel. Abriu agora, dia 11 de junho, super novo. É uma coisa bem top, mas é bom a gente saber. Eu coloquei até em uma promoção de inauguração que eles estão fazendo, um programa de três noites com tudo, incluindo esses tratamentos todos por esse valor aí. A gente sabe que é um programa bastante elitizado, mas que a gente sabe que tem muita gente que procura... Suíça é um destino também para essa coisa de tratamentos super inovadores. O hotel é uma experiência incrível e fica em Beckins. nichos de mercado também. Inverno na Europa é outra coisa que a gente tem que começar a falar porque o brasileiro já está ousando ir para a Europa no inverno para curtir o quê? Os mercados natalinos, o Lucerna tem um mercado natalino muito forte e as cidades ao redor de Lucerna também tem, em base ao inverno, então é bastante interessante essa ideia de viajar no inverno porque eu acho que essa demanda, a gente espera que tudo melhore em termos de aéreo, mas eu acho que essa demanda reprimida de agora vai refletindo no nosso final de ano. Amém! Mas eu acho que vai acontecer isso e então é importante a gente estar preparado para essa demanda de inverno que é uma grande sacada. Muita gente está escolhendo antecipar o Natal e passar o Natal viajando. Você acha isso, tem visto isso, Fabiano? Você tem demanda disso? De Europa? Porque antigamente ninguém falava de Europa no inverno. Então, a gente tem bastante questão de Europa no inverno, mas esse ano ainda não, esse ano ainda está bem tranquilo. Pois é, a gente vai ter que ter esse cenário, mas se as coisas começarem a abrirem, é uma ideia para a gente programar. Então, assim, o Mercado Natalino e também o Lilo Light, que é um festival de luzes que Lucerna colocou no calendário de eventos anual, que é aquele evento que a cidade fica toda iluminada, que é em janeiro. Lucerna também tem uma série de eventos que acontecem ao redor do ano. O Carnaval, que é muito conhecido internacionalmente, o Carnaval de Lucerna, a gente sabe que o brasileiro, muitos ficam aqui, mas muitos aproveitam o Carnaval para viajar, já que é um período longo, e também para o quê? Esquiar. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. O Carnaval de Lucerna pode ser associado ao esqui, porque vai estar em plena temporada de esqui do Hemisfério Norte, que em fevereiro é um período bom de esqui no Hemisfério Norte, e associar também com essa ideia, porque nós temos também um programa que lançamos há pouco tempo da primeira experiência de esqui lá em Títulos, ou seja, não só para quem esquia, como para a primeira experiência. Então, isso são mercados que vão vir para frente. Aqui, rapidamente, eu coloquei umas nuances, isso aí depois vai ficar gravado, acho que não vou falar item por item, mas são... Fabiano pediu para eu colocar... Wanda, eu quero coisa nova, me fala de coisa nova, né, Fabiana de novo, que eu gosto disso, vão falar de coisa nova, vão falar... Me motivou também a falar de coisa nova e eu coloquei algumas oportunidades. Algumas eu já falei, que é essa questão do idioma. Isso daqui é muito legal, para quem não sabe, olha, até 15 anos e 11 meses é considerado criança na Suíça, então pode ficar no mesmo quarto dos pais. Esse daqui, eu acho uma outra coisa dizer que muita gente ainda não se antenou e é bom... Pessoal, aproveita isso aqui, os cruzeiros fluviais, lógico, a gente vai ter que ver como é que vai ficar para tudo isso, Nem sempre tem previsão já de volta dos cruzeiros fluviais, Fabiano? Já se fala alguma coisa? Não, não se fala. Eu estou ouvindo alguma coisa em agosto, setembro, mas nada... Tá, então assim, é porque os cruzeiros fluviais tem um, especificamente, que acaba em Basel. Então assim, pode oferecer, pode ser uma tremenda oportunidade para estender essa viagem por dois, três, quatro dias e conhecer o Cerna e a própria Suíça. Outra coisa também que eu falo sempre é que é o seguinte, ainda mais agora, vamos acostumar a vender os opcionais, as coisas diferentes, as excursões de montanhas, os museus. Eu sei que uma coisa para vender aqui é complicado, mas não tanto, já foi mais. Vender os opcionais diretamente daqui. Por quê? Quando você dá a dica aqui para o seu cliente, primeiro que ele sai daqui com uma dica sua, poxa, eu fui visitar aquele museu, ainda bem que você falou em realmente imperdível, se você não falasse, eu não sabia. Quando a gente viaja e não faz esse exercício aqui, lembra que eu falei dos concierges? Eles fazem lá, né, Fabiano? Você sabe que, né, os concierges de hotéis, principalmente da Europa, eles são bastante antenados em vender. Então, nada como vocês olharem o calendário de eventos da cidade para poder ficarem atentos ao que está rolando na cidade, ao que está acontecendo e poder oferecer isso como uma opção. E aqui também aquela ideia do verão e do inverno. Mas isso vai ficar gravado e eu só queria terminar pedindo para vocês olharem também as redes sociais do destino. Essa rede social aqui, Suica Central, eu formei ela alguns anos atrás, tem três anos, mais ou menos, exatamente para falar de uma maneira diferente sobre o destino e colocar novidades. Então, peço a vocês, por favor, que possam curtir, compartilhar, repostar o que vocês acharem. Tem os links que eu passei para o Fabiano e depois ele vai passar para vocês, que tem fotos para vocês motivarem também as redes sociais de vocês, que nada melhor do que motivar. E agradecer e agora vou parar de falar um pouquinho para deixar para as perguntas. Obrigado, gente. Obrigado, Wanda. Eu vou te descompartilhar para você voltar antes das perguntas, tá? Estamos aqui. Deixa eu ligar o meu vídeo também. Agora estou me vendo. A coisa mais angustiante do webinário porque você não se vê. Não se vê. Eu não vejo as pessoas. Gente, eu vou, antes de fazer as perguntas, vou pedir uma enquete aqui que o Turismo da Suíça pediu para vocês. Eles estão fazendo um estudo sobre a retomada e eles queriam saber se algumas agências voluntárias para conversar sobre isso. Então, vou fazer a enquete para quem tiver interesse em participar disso. Por favor, se vocês puderem estar respondendo para a gente poder estar contatando posteriormente. é um estudo que eles estão fazendo. Então, enquanto isso, Vanda, veio uma pergunta aqui que o Hotel Anker eu não me hospedei ainda, tá? Que a pessoa viu reclamação porque não tem ar-condicionado nem frigobar no quarto. Sabia dizer se isso é verdade e se faz falta. Ok, eu vou dizer uma coisa. Vários dos hotéis três estrelas na Suíça não tem frigobar. Isso é meio padrão. e vários também não tem ar-condicionado porque é frio. Para nós é frio. Para o brasileiro, talvez para o europeu faça uma diferença, mas para nós não faz a diferença o ar-condicionado, faz a diferença oposta, o aquecedor. Mas eu vou deixar para a Vanda falar, mas isso é uma panorâmica geral de hotéis, principalmente na Suíça. É verdade. É verdade. Frigobar é dificílimo, como você falou. E ar-condicionado realmente não tem. Eu já fiquei lá em julho, em pleno verão, não sentir o menor calor. Mas isso é uma tendência realmente a Europa, assim como o mundo inteiro, está tendo que rever essas questões climáticas. Porque na Europa, por exemplo, em Lucerna, eu já peguei temperatura de 25 graus em Lucerna e a gente fala assim, 25 graus para a gente aqui no Rio, principalmente, é tranquilo. Mas na Europa é muito quente. Então, alguns hotéis estão realmente se remodulando nesse sentido. mas por enquanto, não. Eu não sei dizer se já tem alguns quartos que tem. Posso verificar. É até uma dúvida pertinente. Mas eu falei do Anker por ele ser descolado realmente. Agora, a Frigobar, a maioria não tem mesmo não. Wanda, estão pedindo para você compartilhar a tela de novo com todos os links daqueles seus contatos e das mídias sociais, se você puder fazer isso. Ah, legal. Tá, peraí. Tá. Aqui, Cristina, essa aqui eu acho que eu vou falar para você, que é uma parte operacional, que é qual a relação entre transfer privativo e primeira classe de trem. Olha, é serviço. Eu, na Suíça, você falou em transfer, na Suíça, você põe 500 euros, 500 francos, começa qualquer serviço privativo na Suíça, daí para cima. Quando você fala em dia inteiro, é acima de mil euros. O serviço na Suíça é muito caro. Qualquer serviço, não estou dizendo só traslado. Serviço, serviço de guia. Por isso que muita gente opta por fazer a Suíça de trem e incluir city tours em alguns lugares necessários, que a grande maioria não são nem necessários esses city tours, mas a gente pode pôr em uma ou outra cidade. Tá? Você pode fazer a primeira classe de trem, no trem, e fazer aquela questão que o treinamento da Fernanda falou, que no próprio hotel você compra para entregar a mala de um hotel no outro. Então, as malas para o seu passageiro mais exigente, elas saem de um hotel cinco estrelas, o concierge organiza outro e já chega direto no outro hotel dele. E aí ele não precisa pagar o traslado privativo. É muito mais barato pagar isso e ter a experiência de viajar de trem, porque a primeira classe, além de hiper confortável, você tem a experiência de estar em trem e eles não vão estar precisando carregar nada, porque a mala vai ser transportada de um lugar para o outro. Eu acho mais interessante do que a questão de traslados lá. Obviamente, se o passageiro fizer a questão, a gente faz. Gostaria de completar alguma coisa, Wanda, quanto a isso? Não, exatamente esse é o seu pensamento. A gente tem que lembrar o seguinte, mesmo o cliente que ainda tem alguns receios em relação a trem, ele pode perder esse receio estando na Suíça. A Suíça não precisa de reserva, ponto número um, nos trens. Os trens de primeira classe são fantásticos e o próprio trem de segunda classe também é fantástico, só que o trem, qual a diferença entre a sessão de primeira classe e a sessão da segunda classe? A sessão de primeira classe é exclusiva, quem usa são os idosos do local e não é um trem que a população usa. Então, o de segunda classe, sim, é o local. Então, o trem já é projetado, as estações já são super bem projetadas, como a Suíça é muito pequenininha, a Lucerna, por exemplo, a estação de trem fica numa localização e que fica próximo a tudo, absolutamente tudo. Em frente à estação de trem de Lucerna tem a estação de ônibus, os ônibus são free of charge a partir do Swiss Pass e os ônibus são os ônibus altamente limpos, altamente seguros, não sei como é que fala isso, mas que a plataforma desce e você puxa a sua malinha também tranquilamente. Então, é uma experiência, porque o Fabiano falou muito acertadamente. Isso já aconteceu comigo, eu tive uma agência aqui do Rio que falou assim, ah, Wanda, poxa, socorre, pelo amor de Deus, meu roteiro está dando conflito com outro roteiro de uma agência Y que não é aqui do Rio e está ficando muito mais barato, como é que pode ser? Eu falei, poxa, muito mais barato, joga para mim que eu quero te ajudar, vamos ver o que pode ser, eu nem sabia quem era. Aí fui olhar, quando eu olhei todas as cidades, tudo, eu falei assim, nossa, ela falou que estava em torno de mil euros mais caro, eu falei, nossa, muita diferença, tem que milagre esse que a outra pessoa está fazendo. Aí eu olhei, eu peguei o telefone e falei, oi, deixa eu te perguntar se o passejo tem algum problema de locomoção, não, é o passejo super descolado, não está tudo, ele se joga no mundo, eu falei, então o que você está oferecendo um trânsito privativo em todas as cidades da Suíça? Ai, porque ele tem medo, ele acha que não vai conseguir entender o idioma, andar de trem, esquece isso, não existe essa possibilidade, é como o Fabiano falou, pelo contrário, ele vai se sentir super descolado de conseguir, sabe, pegar o trem, porque os trens são bem sinalizados, então percam esse medo, o trem é realmente o melhor transporte. Agora, óbvio, tem um passejador VIP, problema de locomoção, oferece o trânsito privativo, mas é caro. A Valéria perguntou aqui quanto custa o SwissPass. Valéria, essa pergunta é complicada, eu não vou ter de cabeça aqui os valores, mas o que acontece, você tem de três dias, de quatro dias, de sete dias, de seis dias, de doze dias, você tem SwissPass que é ilimitado, consecutivos, outros que você tem que pausar no dia, porque você vai usar apenas alguns dias, então tem uma gama tão grande de passes que tem que ser cotado caso a caso. Nós temos uma tabela que eu não tenho aqui nesse momento, tá, para mandar, que se você quiser, você pode pedir para a Angeli, que vai mandar todo o cotação depois, e eles mandam aí para você, com certeza. Vanda, a Mariângela perguntou o seguinte, se a pessoa estiver em Zurique por três dias, três dias eu considero duas noites, vamos dizer que seja três noites, vai, para ficar mais fácil, porque duas noites não daria nem tempo para fazer títulos, mas com três noites, fazer um dia para a excursão de títulos, é muito cansativo ou não? Você acha que dá, vale a pena? não, absolutamente, dá para fazer, inclusive eu aconselho sempre assim, inclusive o que eu falei, Zurique vende, até isso de ônibus, que a pessoa pega um ônibus lá com a excursão, já com o ticket tudo incluído e passa o dia inteiro lá em títulos, e não é cansativo, o que não dá para fazer, que tem gente que faz, mas eu não aconselho, é títulos como half day, não é nem porque não dá para fazer, porque brasileiro é bem descolado, eu também consigo quando eu estou viajando, eu quero fazer tudo, mesmo que seja muito rápido, mas assim, deixa um gostinho de querer mais, então a gente separa um full day, mas um dia definitivamente não é cansativo não, pode fazer. Meio dia não dá tempo para fazer, já deixa tudo. Meio dia não dá porque vai fazer tudo correndo, exatamente, não vai curtir, porque o que acontece, de novo, Engelberg não é só a montanha, por exemplo, não dá para falar porque é muita coisa na apresentação, mas Engelberg tem uma queijaria dentro do mosteiro beneditino, porque Engelberg abriga um mosteiro beneditino lindíssimo, que é uma história fantástica, e dentro desse mosteiro tem uma queijaria, onde você aprende como o queijo suíço é feito, que não é fake, eles estão fazendo lá o queijo mesmo e você pode observar aquilo, então assim, tem a experiência em si do vilarejo, sabe? O ideal é ir para a montanha de manhã cedo, curtir tudo que tem para curtir em ti. Almoça lá em cima que a vista é linda, tem lá o local, e desce no meio da tarde. Exatamente, aí conhece um pouco da cidade, porque ela é muito pequenininha, é um vilarejo, então você conhece super, tanto é que tem gente que pergunta, que eu não falo, até esqueci, de que, ah, como é que eu, chegando na estação, como é que eu me dirijo a Títulos? Tem um shuttle, free of charge, um shuttle bus, que leva a pessoa até a bilheteria, mas sabe qual é a distância caminhando? Dá seis, sete minutos, vamos ser generoso, vou lá, oito minutos caminhando, que eu já falei uma ideia, e é uma caminhada fantástica, principalmente no verão, eu, por exemplo, nunca pego o shuttle, curtindo aquela paisagem absolutamente linda, a água do degelo, eu caminhei no inverno, eu fui no inverno, fui caminhando, seis minutinhos, é tranquilo, é, tranquilo, tranquilo, e no verão também é gostoso você parar naquele do meio, fazer alguma atividade, uma caminhada por ali, porque a vista também do meio da montanha é totalmente diferente, pensa que lá em cima você está no glacial, então é frio, então você está, vai sair para fora, mas você tem o certo incômodo do frio, porque você não está com roupas de inverno, exato, agora a hora que você está no meio da montanha, você já está em pleno verão, em calorzão, e aí você tem a mesma vista de glaciais e tudo, então você consegue ter uma outra atividade, eu acho que vale a pena fazer também essa paradinha aí no meio do caminho no verão. E aproveitar, né, porque aquilo que a gente fala, eu gosto sempre de avisar isso, as pessoas falam assim, ah, e aí, como é que foi a sua excursão? Então, ah, adorei aquela parte da neve, legal, brinquei nos brinquedos, virei criança, vanda, brinquei nos brinquedos e tal, não sei o quê, desceu no meio da montanha, se dava direito, eu falei, dá, o único ticket dá direito às duas partes da montanha, entendeu? Então, assim, você pode curtir a montanha inteira, a única coisa que se paga extra, se quiser, obviamente, alugar a bicicleta, alguma outra atividade e tal, mas está tudo, absolutamente tudo, incluído no ticket, então aproveita a montanha como um todo, essa é a dica. Aí, uma pergunta, essa eu não tenho nem ideia, o audio guide do Trem Azul, se tem opção em português, se não tivesse, tem em espanhol, tem opção em português, tanto o audio guide do Trem Azul quanto do Zafir, tem em português, agora, do Zafir, é português de Brasil, do Trem Azul, se não me engano, é português de Portugal, às vezes acontece isso, a gente sabe, é o português de Portugal, mas que já é uma maravilha, porque já ajuda bastante. Já ajuda bastante. E outra coisa, só para fechar aqui, vanda, que acabar as nossas perguntas, quando a gente estava conversando, eu com a Vanda, para montar esse webinar, que era o luxo da experiência, eu tive um comentário aqui no chat, que falou, eu tinha a ideia da Suíça ser cara, a Suíça pode ser cara, ou pode ser razoável, o problema é que o valor que ela entrega é muito grande, então, vamos supor, se você está em Lucerna, e eu acho Lucerna a cidade mais tradicional da Suíça, eu amo Lucerna, se você falar, tem que ficar um stopover, entre duas noites em Zurique, duas ou três em Lucerna, eu fico muito tentado até a ir para Lucerna, por essas opções ao redor, apesar de Zurique também ser maravilhoso. É, Zurique também, nossa, e o legal é isso, Zurique e Lucerna é Rio de Janeiro e São Paulo, não é um pouco isso? Então sim, mas a ideia é o que, você estando em Lucerna, ou em várias outras cidades da Suíça, agora, desculpa Wanda, falar isso, mas você tem a opção de fazer tanta coisa, que seja paga ou não, que vale a pena. Então, por exemplo, se você tem o Swiss Pass, você pode pegar o barquinho ali de Zurique, de Lucerna, faz o passeio no lago, para um ou outro vilarejozinho, visita ali e volta, te custou nada. Água mineral, você não paga, você pega da fonte, aí você vai comer uma batata frita com lanche, é 10 francos. E eu estou dizendo não no McDonald's, numa barraquinha mais tradicional. Então, você tem opções de, eu prefiro comer um cachorro quente na barraca, do que um risoto num cinco estrelas, porque eu sou tradicional. porque você está num lugar tradicional e não num restaurante dentro de um hotel. Eu gosto de vivenciar isso. E essas opções... Deixa eu complementar isso aí que você falou. Olha, eu faço muito, isso que eu ia até falar. As pessoas falam assim, o trem, por exemplo, tem gente que fala, ah, poxa, mas é porque, né, se alimentar dentro do trem, não é barato. Aí as pessoas falam, ah, mas eu posso levar, todo mundo leva o seu lanche. Eu levo. Todo mundo leva. O suíço todo leva, ele pega lá, come, então assim, isso que a gente tem um pouquinho de vergonha de fazer aqui no Brasil, que é parar numa praça linda e abrir seu lanche, lá é normal, é hábito. Outra coisa muito legal que eu gosto bastante, eu lembrei que você falou, são os takeaways. Tem muito takeaway. Eu faço o sujeito, eu sozinha, viajando, a trabalho, eu prefiro assim, não, vou jantar num lugar legal. Porque jantar tem mais a ver, vou tomar uma taça de vinho e tal. Agora no almoço, que eu tô naquela correria, eu prego meu takeaway lá, vou pra beira do lago, levo sempre a minha canga, venho em Carioca, coloco lá naquele gramadinho, faço meu lanche, aquela paisagem é absolutamente incrível. Às vezes tem a Gaivota, a Gaivota querendo disputar o lanche comigo. E isso, eu acho assim, primeiro luxo. Pra mim é um luxo. E assim, o pessoal, só pra você entender na Suíça, eles saem pra almoçar com esses lanchinhos. Zurich e Lucerne, eles vão no lago, Zurich no Rio, que eles têm uns clubes na beira do Rio, pessoal, nada. Em Berne, eles se jogam no Rio também, porque como é um círculo, saem do outro lado, então eles almoçam, dão essa refrescada no Rio, voltam, se trocam e voltam a trabalhar. Isso é normal. Não é uma... Super normal. Então assim, a qualidade do que você tem lá é muito bacana. Então você pode gastar muito, como você pode fazer uma viagem num custo-benefício excelente, eu não digo barato, porque a hotelaria como nível é muito alto também, é um pouco mais cara do que talvez uma média da Europa, mas você não tem esse gasto estrondoso. E o legal é que a maioria das vezes, quando a gente já vende com essas montanhas, com suas pés e tudo, realmente fica um ticket médio um pouco mais alto que outros lugares da Europa, mas o passageiro não gasta lá. E quem ganha comissão é você. Quando você vende uma Munique, que a gente já teve treinamento aqui, eu acho maravilhoso também a cidade, o hotel é barato, mas aí todas as atraçõezinhas a pessoa começa a pagar lá, museu lá, não sei o que lá, e a gente não ganha nada sobre isso. E o passageiro gasta talvez um pouco mais localmente do que gasta aqui, porque aqui todos os museus são inclusos, inclusive o Museu da FIFA e outros são inclusos no Sua Espécie. Então você gasta um pouco mais aqui, mas não gasta lá. Tem essas vantagens todas aí a serem feitas. A última coisa... Entrega, né, Fabiana? Entrega, né? É um destino que não aborrece o agente de viagem, porque assim, você normalmente não tem... Eu não sei, nesse tempo todo que você está super especialista aí em Suíça, você deve ter tido problemas corriqueiros, mas assim, nenhum problema que a entrega não foi exatamente aquilo que você esperava. Eu nesses anos todos nunca ouvi, sabe? Só reclamações assim, em relação... Sabe, tem gente que fica torcendo para o trem atrasar. Ah, tá vendo? Falou que não atrasou. Atrasou quatro minutos. Com certeza atrasou quatro minutos. Às vezes aconteceu comigo, de atrasar, e de repente, assim, está tudo parado, atrasou quatro minutos. Aí de repente, veio um monte de gente que aconteceu, uma conexão que conectava com aquele trem, atrasou. Aí eles esperaram um pouquinho para poder não deixar as pessoas na mão. Então é tudo muito organizado. Só isso já é uma experiência incrível. E a última pergunta, finalizando, o mosteiro, em Engelberg, você visita só a queijaria ou você consegue visitar o mosteiro inteiro? Eu visitei a queijaria, mas eu não lembro de ter visitado o mosteiro. Olha, eu particularmente estou apaixonada pela visita ao mosteiro, porque o monge lá, ele explica tudo e ele, inclusive, você quer ver uma coisa que eu ainda não desenvolvi, mas eu tenho muita vontade de desenvolver? O turismo religioso em Engelberg, porque ele tem, inclusive, apartamentos para hospedar. Então você vive aquela atmosfera toda. Ele é absolutamente linda, a construção dele é absolutamente linda. E recapitulando, ele tem a visita ao mosteiro, que pode ser marcada, só pode ser oferecida, a visita ao mosteiro. E a fábrica de chocolates, a loja, a queijaria, perdão, a queijaria fica dentro, mas não necessariamente dentro, numa parte anexa do mosteiro. São duas coisas distintas, tá? Pode visitar o mosteiro e são empresas totalmente distintas, só distintas. Eles só utilizam o espaço do mosteiro. Eu fiz agora a visita com um grupo, amei, já tinha feito e fiz agora e amei. Cada ângulo de foto, tem até na mídia, na rede social do Suíca Central, tem a foto lá do mosteiro. Muito legal. Vale a pena. Vanda, agradeço imensamente o treinamento, vários elogios aqui, uma visão um pouco diferente do tradicional, que era aquilo que a gente tinha e você se propôs a trazer, que foi bem interessante. E agradeço a presença de todos. Então, uma boa tarde, lembrando que amanhã nós temos treinamento de... Ixi, amanhã esqueci, agora deu branco. Às 10h30. Para trabalhar, né? Amanhã tem outro treinamento. Agora me... É dos Balcãs, desculpa. Croácia e os Balcãs amanhã. Então, às 10h30. Tá, gente? Muito obrigado a todos. Obrigada pela audiência, o que precisarem da gente. Obrigada, Fabiano, pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.